Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Narrado por Renato Basila Estadistas Hatshepsut Hatshepsut foi a primeira rainha do Egito, 1509 a 1469 a.C., e uma das grandes faraós do Egito. Ela foi a primeira regente poderosa registrada na história e governou o Egito em um período de paz e expansão comercial. Enviou uma missão de descoberta que desceu o Mar Vermelho e construiu dois obeliscos insuperáveis no Templo de Amon, em Karnak. Eventos registrados em belos relevos no seu templo avarandado em Deir el-Bahri. O ambicioso programa de construção de Hatshepsut foi muito além do de seus predecessores. Cronologia 1509 a.C., nasceu, filha do rei Tutimés I. 1490-1468 a.C., reina como faraó da 18ª dinastia. Ano 7 do reinado Tem início o plano grandioso para o templo em Deir el-Bahri. Ano 9 Expedição a ponte Anos 15 e 16 Escavação e construção de um par de obeliscos em Karnak. Anos 20 e 21 1469 a.C. O reinado retorna às mãos de Tutimés III. Hatshepsut desaparece da história. Desde os princípios mais remotos, as mulheres no Egito eram vistas com grande consideração. No início da 18ª dinastia, havia uma enorme tendência matriarcal. Hatshepsut era a filha do grande guerreiro e rei Tutimés I. Seu meio-irmão, Tutimés II, sucedeu Tutimés I, depois que seus outros irmãos morreram prematuramente. Os bustos retratados mostram Tutimés II como sendo um dócil e submisso rapaz, ao passo que Hatshepsut, vários anos mais velha que ele, mostra uma cabeça ereta, nariz arrojado e aquilino, boca firme, e com o queixo se projetando de forma considerável, ostentando um ar de vigor e determinação. Ela se casou com seu meio-irmão, reduzindo-o a um zero à esquerda, e tornou-se a pessoa mais influente no governo. Depois de apenas alguns anos, seu reino unificado terminou com o assassinato de Tutimés II, provavelmente por uma conspiração. Hatshepsut logo se tornaria a regente de seu filho Tutimés III, gerado por uma mulher do harem, e enquanto ele servia como sacerdote do deus Amon, ela assumiria o controle do trono e seria aceita como faraó. Nas inscrições em seus monumentos, as designações de masculino e feminino da sua personalidade são alternadas. Ela é tanto o filho como a filha de Amon, o deus do reino. Estátuas e relevos mostram-na com uma barba falsa e com trajes masculinos. Apesar das formas masculinas e femininas serem intrincadamente misturadas, na maioria das vezes, os pronomes pessoais e possessivos referentes a ela são femininos, com ocasionais expressões de causar perplexidade, tais como sua majestade ela mesma. Como faraó, o reinado de Hatshepsut foi longamente pacífico, e isso contribuiu para que ela realizasse grandes planos de comércio exterior. Sua expedição que desceu o Mar Vermelho até a região do ponte, provavelmente a atual Somália, pode ser comparada com as grandes viagens ultramarinas da época da Europa renascentista. Seu belo templo mortuário avarandado, Indeir el-Bahri, apresenta relevos que exibem essa expedição. É raro encontrar qualquer evento único na história antiga que tenha sido tão bem ilustrado como a expedição de Hatshepsut. As várias fases foram registradas, desde o agrupamento da frota na costa do Mar Vermelho até o retorno triunfante à capital Tebas. Cinco enormes navios para a jornada foram construídos em partes e transportados por via terrestre, sendo montados na costa do Mar Vermelho. Um dos objetivos principais da expedição era obter árvores aromáticas. Elas cresciam apenas no sudoeste da Arábia e na Somália. Observando os relevos no templo em Indeir el-Bahri, que mostram cabanas redondas em palafitas acessadas por escadas com coqueirais e árvores aromáticas, olíbanos e mirras, além de um fértil rio com uma grande variedade de peixes, dá para se supor que Ponte é a Somália. As ilustrações também exibem girafas, hipopótamos, macacos e cães. A expedição foi recebida pelo príncipe de Ponte, Parejo, e sua obesa e corcunda esposa, Eti. A liberdade de comércio foi estabelecida. As mercadorias egípcias foram trocadas por 31 árvores aromáticas vivas, sacos de resina para incenso, ouro, prata, marfim, ébano, canela, cosméticos, macacos, babuínos, cães, escravos e peles de leopardo. A rainha de Ponte e vários chefes acompanharam a expedição de volta ao Egito. A chegada em Tebas foi um grande dia de gala. Hatshepsut ofereceu os produtos a Amon, e as árvores aromáticas foram plantadas na entrada do seu templo, em Deir el-Bahri. O ambicioso programa de construção de Hatshepsut foi muito além de seus predecessores. Ela construiu em todo o Egito, indo até a Núbia. Tebas foi a cidade que recebeu os maiores cuidados. O templo em Deir el-Bahri era chamado de Santo dos Santos, e considerado como a declaração mais completa em forma material erguida por Hatshepsut sobre seu reinado. Ela ergueu uma tumba para si mesma no Vale dos Reis, à medida que o templo de Amon era ampliado. O orgulho de sua obra em Karnak eram dois obeliscos de granito vermelho, escavados das pedreiras de Aswan durante sete meses, insuperáveis quanto às formas, cores e beleza das gravuras impressas. Os relevos no templo em Deir el-Bahri mostram uma enorme embarcação feita de madeira de sicômoro, carregando os dois obeliscos e sendo rebocada por vários barcos que descem o nilo. É um feito incrível saber que esses dois obeliscos, que tinham quase cem pés de altura, foram colocados e retirados da balsa e, em seguida, montados no templo em Karnak. Os obeliscos são revestidos com hieroglifos da mais fina qualidade, nos quais Hatshepsut declara que eles foram erguidos para a glória de Amon e em memória de Tutimés I, cada bloco de granito inteiro e sem emendas. As colunas e os picos dos obeliscos eram dourados. Enquanto isso, Tutimés III havia crescido e se tornado o enérgico líder do exército. Por volta do 18º ano do reinado de Hatshepsut, vários de seus aliados mais influentes sumiram do mapa, sendo que, por volta do 20º ou 21º ano, 1469 a.C., a própria Hatshepsut desapareceu da história. Ela tinha cerca de 40 anos e reinara durante 22 anos. Hatshepsut obteve um poder sem precedentes para uma rainha. Seu reinado foi relativamente pacífico, com poucas guerras, permitindo que se concentrasse em melhorias para o seu povo. Ela deu início a projetos de construção indo muito além dos seus predecessores, incluindo o magnífico templo em Deir el-Bahri. O templo é considerado como a maior realização de Hatshepsut e um de seus monumentos mais duradouros, contendo cenas e inscrições dos projetos e eventos mais importantes do seu período de vida. Apesar de um dos obeliscos no templo de Amon ter caído, o outro voltado ao norte permanece em sua posição original, ou seja, o obelisco mais alto que permanece ereto no Egito. Péricles Péricles, 495 a 429 a.C. Foi um estadista e general ateniense e durante seu governo a civilização grega atingiu o apogeu. A influência que ele teve sobre a vida grega foi tão grande que o período de seu governo ficou conhecido como sendo a Era de Péricles. Durante seu período no poder, Péricles transformou a cidade-estado de Atenas em um superestado. Cronologia 495 a.C. Nasce em Atenas 472 a.C. Produz os Persas 461 a.C. Lidera o voto contra o Areópago 451 a.C. Nova lei de cidadania 431 a.C. Guerra do Peloponeso E 429 a.C. Morte de Péricles Ele cresceu à sombra da guerra em uma família de militares. Tinha apenas três anos quando os persas fizeram sua primeira tentativa de conquistar os gregos e foram derrotados de forma avassaladora em Maratona, sendo que seu pai, Xantipo, era o comandante do exército, que surpreendeu os persas em Micala em 479 a.C., depois de invadirem a Grécia pela segunda vez e saquearem Atenas. Os persas seriam derrotados outra vez, sete anos depois, em Salamina, em 472 a.C. Foi essa a batalha que indiretamente proporcionou a Péricles, nessa época um jovem culto intelectualmente, sua primeira oportunidade. Em 472 a.C., Péricles patrocinou uma produção dramática de grande êxito para o Festival de Dionísio, um dos mais importantes eventos anuais de Atenas. Era a peça teatral Os Persas, de Hésquilo, o primeiro dos grandes dramaturgos de tragédias, que ganhou o primeiro lugar e que rendeu a Péricles um grande destaque popular. Seu primeiro envolvimento real com a política havia ocorrido uma década antes, em 461, quando se uniu a um político radical chamado Efialtes, para organizar um voto em uma Assembleia Popular que retiraria o aerópago, antigo Conselho de Nobres, de seu contínuo poder. Era um momento importante da democracia ateniense, que seria tão relevante para os dias de hoje como foi na época. A partir de então, as leis seriam determinadas pelo voto do povo, em vez dos poderes hereditários. O movimento culminou em um retrocesso com o assassinato de Fialtes, empurrando Péricles para o centro da política ateniense. Em 458 a.C., foi eleito Estrategos, efetivamente o senhor da cidade-estado, uma posição em que entraria e sairia durante grande parte dos próximos 30 anos. Durante esse período no poder, ele transformou Atenas em um superestado, expandindo seu império e seu poder marítimo. Às vezes, como líder de seus próprios exércitos, negociou uma derradeira paz com a Pérsia e instituiu o pagamento para o serviço judiciário. Isso permitiria que os pobres, que não tinham como deixar seus trabalhos, participassem da vida pública. Em 451 a.C., Péricles introduziu uma nova lei de cidadania que permitiria que os filhos de pais não-atenienses se tornassem cidadãos. Péricles instigou também um grande programa de reconstrução dos templos e edifícios públicos, que transformou Atenas na cidade mais magnífica do mundo antigo. Péricles era uma pessoa que agia por si só. Ele comandou a Assembleia Popular com sua soberba oratória, mas permanecia afastado da sociedade e a vê suas reuniões sociais. Sabe-se de relatos que ele foi a apenas uma em toda sua vida adulta e que saiu de lá bem mais cedo. Ele recusava as ofertas de presentes, o que era normal no meio político. No entanto, fez tudo o que queria em sua vida privada. Divorciou-se de sua esposa e escandalizou a discreta sociedade ateniense ao se juntar com a bela anfitriã estrangeira, Aspásia, tratando-a de igual para igual, apesar de não serem casados. Sócrates a descrevia como uma das mulheres mais inteligentes e brilhantes da sua época. Seus últimos anos foram marcados por guerras, geradas por ele mesmo. O esplendor e o poder que ele tinha alcançado para Atenas geraram inveja por parte das outras cidades-estado gregas, especialmente Esparta, e com isso veio a Guerra do Peloponeso, em 431 a.C. Os campos ao redor de Atenas estavam arruinados e a peste dominava a cidade, desestruturando a confiança ateniense. Péricles foi deposto do poder e sujeitado a um julgamento dissimulado, mas conseguiu ser reeleito em 429 a.C. Péricles morreu da peste logo em seguida, um ano antes de o Partenon ser inaugurado. Entretanto, seu verdadeiro monumento foi criar um ambiente cultural e intelectual que nutriu diferenciados gênios como Anaságoras, Sócrates, Eurípedes, Éscilo, Sófocles, Píndaro, Fídias, Antífona, Aristófanes, Demócrito, Hipócrates, Heródoto e Tucídides. Todos eles viveram ou foram a Atenas na era de Péricles, sendo que muitos deles foram seus amigos. Um orador grego Estratos do discurso fúnebre de Péricles para os mortos no primeiro ano da Guerra do Peloponeso. O homem que pode ser realmente considerado como um bravo é aquele que conhece melhor o significado do que é doce e do que é terrível na vida, e segue determinado rumo ao encontro do que está por vir. Nosso amor pelo que é belo não leva à extravagância. Nosso amor pelas coisas da mente não nos torna frágeis. Consideramos a riqueza como algo que deve ser devidamente usado, em vez de algo para nos vangloriarmos. Ashoka Ashoka 300 a 232 a.C. Foi o primeiro dos grandes governantes da Índia. Depois de renunciar à violência e se converter ao budismo, Ashoka reinou sobre seu império com um inabalável respeito pela santidade da vida humana. De forma vigorosa, ele introduziu uma nova filosofia social. Os éditos de Ashoka, longe de serem simplesmente pura propaganda, tinham uma agradável aura de sinceridade. Cronologia 300 a.C. Nasce 273 a.C. Ashoka acende ao trono 269 a.C. Ashoka é coroado rei 264 a.C. Guerra contra o reino dos Kalingas 260 a.C. Ashoka se torna monge budista 232 a.C. morre Ashoka foi o terceiro rei da dinastia Maurya, que reinou por quase todo o subcontinente indiano, desde sua capital do norte, em Pataliputra, atual Patna. Ele vivia com fartura e de forma consumista, até que foi para a guerra conquistar o reino da costa leste dos Kalingas, a atual província indiana de Orissa. Os horrores da guerra na qual, de acordo com ele, mais de 100 mil foram mortos causaram-lhe tamanho impacto que ele acabou renunciando à violência e se tornando um monge budista. Nas três décadas seguintes, como monge e como rei, ele governou de forma benigna um império próspero e pacífico. Nosso conhecimento sobre Ashoka veio até nós por meio de uma série de editais em que ele descreve a teoria e a prática de uma nova ética social. Os éditos, em Prácrito para a população indiana e em Grego e Aramaico para o povo da região noroeste do seu império, foram escritos nas superfícies das pedras ou nos pilares. A pedra de Dauli perto de Bibaneshwar registra os pesares e arrependimento do rei pelos mortos na guerra contra os Kalingas. Os éditos demonstram sua total aceitação do Dharma budista, a lei da piedade, vida justa e moralidade. Ele promoveu o que chamava de conquista do Dharma, lei universal. A lei da piedade, isto é, obediência para com o pai e a mãe, generosidade para com os amigos, parceiras, parentes, brâmanes e ascetas, respeito pela sacralidade da vida, renúncia à violência e extravagância e à violência da linguagem. Ashoka eliminou tudo o que era desnecessário em termos de matança de animais, incluindo a pesca. Ele nomeou ministros para assegurar que o Dharma fosse cumprido e enviou missionários ao estrangeiro, indo até a Síria e o Egito para pregar sua mensagem. Em uma planta feita para seus escritórios provinciais, Ashoka declara, há, entretanto, certas disposições que fazem com que o sucesso seja impossível e que são a inveja, a falta de perseverança, a perversidade, a impaciência, a necessidade de disciplina, a ociosidade, a indolência. Portanto, tu deves desejar ficar livre de tais disposições. Ele mantinha restrições similares para si mesmo. Do mesmo modo, arranjei para que em todas as horas e em todos os lugares, mesmo que eu estiver fazendo as refeições ou nos aposentos das senhoras, em meu quarto ou em meu aposento privado, em minha carruagem ou nos jardins do palácio, os relatores oficiais deverão me manter constantemente informado sobre os assuntos do povo, pois os assuntos do povo eu estou pronto para cuidar em qualquer lugar e devo trabalhar para o benefício público. Isso não se tratava de pura propaganda. Os éditos tinham uma agradável aura de sinceridade e a choca fazia o que pregava. Ele saía em frequentes jornadas pelo seu império para espalhar seus ensinamentos. Cuidava do bem-estar de seus súditos, construindo extensas redes de estradas, plantando figueiras de grande sombra ao longo das vias, proporcionando poços de água na beira das estradas, montando casas gratuitas para o descanso dos viajantes, cultivando plantas medicinais e fundando hospitais, tanto para os enfermos e seus súditos como para os animais. A choca parecia estar particularmente ciente das necessidades das mulheres e da labuta que enfrentava o cidadão pobre do campo. Patrocinou o princípio da liberdade religiosa, dizendo que ele havia conseguido mais por meio da persuasão do que impondo o controle. Poucos líderes depois dele, talvez nenhum, conseguiram governar com tamanho registro de tolerância. Embora o reinado de piedade de Ashoka não tenha durado muito depois de sua morte, foi ele quem proporcionou à Índia um período de paz e prosperidade sem precedentes e ajudou a garantir que o budismo e seus ensinamentos se espalhassem ao redor do mundo. Os éditos Os éditos da rocha principal e os éditos do pilar são os mais abrangentes de todas as doutrinas budistas de Ashoka e enfatizam a importância da tolerância religiosa e ideológica, não violência, justiça e harmonia nos relacionamentos. Os éditos menores relatam o compromisso de Ashoka com o budismo. O nome completo de Ashoka era Ashoka Vardana. Na maioria das inscrições era chamado de rei Priyadarsin. O pilar do capital do leão de Ashoka encontrado em Sarnath é um emblema nacional da Índia. Kenshi Hwangji Kenshi Hwangji 259 a 210 a.C. unificou os estados guerreiros da China sob a dinastia Qin ou Qin fundou o Império Chinês e tornou-se seu primeiro imperador. Um ditador cruel antes dos 40 anos Qin já havia unificado os estados guerreiros chineses em um único império. Cronologia 259 a.C. Nasce Yingzang 246 a.C. Herda o trono com a morte de seu pai 238 a.C. Torna-se rei 221 a.C. Recebe o título de Qin Shi Hwangji primeiro imperador 210 a.C. Morre de causas naturais. O futuro imperador nasceu em 259 a.C. no estado de Qin na região noroeste da China. Seu nome era Yingzang e era oficialmente o filho de Zhuangxiang o futuro rei de Qin um dos sete estados feudais da China. Seu pai se tornou rei em 246 a.C. quando Zheng tinha 13 anos mas morreu logo em seguida e durante os próximos sete anos sua mãe e um rico mercador Lu Puei serviram como regentes. Como consequência de um escândalo sexual envolvendo sua mãe e um amante que se fingia de eunuco e uma tentativa de revolta Zheng tomou o controle do seu reino e passou a expandi-lo. Sua primeira atitude ao se tornar rei foi executar o amante de sua mãe e enviar Lu ao exílio. Ele foi um ditador extremamente cruel e com o auxílio de bons generais chantagens e ameaças antes dos 40 anos já havia conseguido unificar os estados guerreiros da China transformando-os em um único império. Em 221 a.C. recebeu o título de Qin Shi Huangdi primeiro imperador de Qin. Na maioria dos registros Qin Shi Huangdi foi considerado uma máquina mortífera. Ele distribuía punições de extrema crueldade e organizou uma das primeiras fogueiras públicas para queima de livros da história em 213 a.C., quando todas as obras que não estavam inclusas na biblioteca imperial e consideradas de natureza não técnica receberam ordens para ser queimadas. Uma tentativa brutal de eliminar os ensinamentos dos estudiosos confucianos que se opunham às reformas do imperador. Milhares de dissidentes acadêmicos foram queimados vivos. No final de sua vida, sobreviveu a três tentativas de assassinato e vivia com medo de morrer. Ele viajava com duas carruagens idênticas e nunca dormia no mesmo lugar. Embarcou em extensas jornadas pelo seu império, mas sempre se trancava em seus palácios, distanciando-se cada vez mais do seu povo. Ele enviava seus agentes e ia pessoalmente em busca de elixires da vida eterna. Foi atrás dos alquimistas com a mesma esperança em mente. Mas também realizou feitos extraordinários para a China. Acima de tudo, estabeleceu as estruturas de um Estado moderno. Aboliu o poder territorial feudal e dividiu o país em 36 estados governados separadamente. Instituiu uma única moeda para o seu império, padronizou os pesos e medidas, um sistema jurídico uniforme e uma única língua escrita. Ele também estimulou a religião. Construiu uma rede de estradas e canais e para proteger o país contra os saqueadores UNOS, montou forças militares defensivas e ordenou a construção da maior parte da Grande Muralha da China. Ele proclamou que sua dinastia duraria 10 mil gerações, quando de fato sobreviveu apenas 4 anos depois da sua morte. No entanto, o Estado centralizado que montou serviu de base para a China imperial até o final de 1911 e que em muitos aspectos vive da mesma maneira até os dias de hoje. O Exército de Terracota Além do legado do nome da China, assim chamado em homenagem à dinastia Xin ou Qin, outros legados de Qin ficaram ocultos por mais de 2 mil anos. Em 1974, agricultores cavavam um poço no subúrbio da capital Atuang, Xin, perto da tumba do primeiro imperador. Quando se depararam com o cemitério de um exército completo feito de terracota. Posteriormente, os arqueólogos descobriram quatro câmaras subterrâneas, contendo 7 mil soldados e cavalos em tamanho real, enterrados para proteger o imperador em sua vida após a morte. Qin Shi Huangji foi responsável pela construção da maior parte, cerca de 1.900 quilômetros, quase 1.200 milhas, da Grande Muralha da China, uma das maiores obras feitas pelo homem até hoje. Augusto Augusto, o primeiro imperador de Roma, 63 a.C., a 14 d.C., restaurou a unidade e a ordem em Roma e fundou um império que acabou durando mais que qualquer outro na história europeia. Seu reinado serviu como uma ponte entre duas épocas e gerou um período de incomparável paz, prosperidade e cultura, a Era de Augusto. Encontrei Roma como uma cidade de tijolos e deixei-a como uma cidade de mármore. Cronologia 63 a.C., nasce em Roma, em 23 de setembro, 47 a.C., criado no Colégio dos Pontífices, 44 a.C., nomeado Herdeiro de César, 43 a.C., segundo Triunvirato, 31 a.C., Batalha de Ácio, 27 a.C., o Senado confere a ele o título de César Augusto, 14 d.C., morre em Nola, Itália, em 19 de agosto. Caio Otávio, como era chamado quando nasceu, era um soldado desconhecido, acadêmico e religioso, de 20 anos, quando recebeu a notícia alarmante de que seu tio-avô, Júlio César, havia sido assassinado. E mais perturbador ainda foi a notícia de que César o havia nomeado como seu sucessor. Isso levaria 17 anos de luta e intriga, até que seu poder fosse consolidado. Ele mudou seu nome para Júlio César Otaviano, para receber o apoio popular do seu tio-avô e pai adotivo. Tornou-se cônsul e, inicialmente, lutou contra Marco Antônio, o ambicioso amigo de César, e seu aliado, o general Marco Lépido. Mas acabou formando uma aliança com eles. Essa junta militar de três homens, o segundo triunvirato, começou com uma violência brutal, uma condenação em que milhares de oponentes, entre eles 200 senadores de O Orador Cícero, foram assassinados. Era uma paz fraturada. Depois de reprimir uma revolta do filho sobrevivente de Pompeu VI, Otaviano, em seguida, se livrou de Lépido. Marco Antônio se encontrava no Oriente, sempre impunha o derradeiro desafio, que chegou a um confronto depois que ele se casou com Cleópatra, a rainha do Egito. Otaviano derrotou suas forças conjuntas na Batalha Naval de Ástio em 31 a.C., que consolidou seu poder, controlando o Oriente. O Senado conferiu o título de César Augusto para Otaviano em 27 a.C. e, com mais poderes e honras à vista, ele passou os próximos 41 anos virtualmente como o incontestável governante de Roma e seus enormes territórios. No entanto, teve o cuidado de nunca cair nas armadilhas de um monarca, mascarando de forma hábil seus poderes ditatoriais por meio de vários acordos constitucionais, negociando com o Senado e fazendo arranjos pró-consulares. Com um abuso da linguagem que não estranharia nem a Rússia de Stalin, Augusto se referia a si mesmo como o primeiro cidadão. Era uma figura complexa, cruel no princípio e rígido, mesmo com seus próprios filhos. Um terrorista frio e calculista, dizia um opositor, mas também magnânimo, tolerante, educado, acessível, correto e trabalhador. Em análise final, ele foi um político hábil e manipulador e um mestre da propaganda. Como grande construtor, Augusto literalmente transformou Roma. Encontrei Roma como uma cidade de tijolos e deixei-a como uma cidade de mármore, dizia ele. Também deixou uma impressionante rede de estradas. Foi patrono das artes e amigo dos poetas Ovidio, Horácio e Virgílio, como também do historiador Livio. Estratégicamente, mudou o foco do império para o Oriente, expandindo estradas, forças e tropas militares, até nas fronteiras das províncias, que se beneficiaram muito com seu reinado. O resultado foi a Pax Romana, que, baseada em comunicações facilitadas e em um próspero comércio e apoiada pelo que viria a ser um exército profissional, proporcionaria o oeste da Europa ao Oriente Médio e a costa norte da África, o mais longo período de unidade, paz e prosperidade jamais registrado em toda a sua história. Em casa, reorganizou praticamente todos os aspectos da vida romana. Colocou em ordem todo o aparato do governo, criou mais serviços públicos permanentes, sobre o qual teria o controle, e instigou novas leis, inclusive na tentativa de melhorar a moralidade pública, por meio de leis mais severas, impostas sobre o casamento e proibindo a exibição de extravagâncias. Augusto se casou três vezes. Sua terceira esposa foi Lívia Drusila. Seus últimos anos foram marcados por sucessivas mortes daqueles que ele selecionava como seus sucessores. Foi, por fim, substituído por seu enteado Tibério, filho bastardo de Lívia. Extraordinariamente belo A aparência de Augusto foi uma dádiva natural aos escultores, cunhadores de moedas e medalhas. Extraordinariamente belo, seu cabelo um pouco encaracolado e pendendo para o tom de dourado. Escreveu Suetônio, seu biógrafo. Ele tinha olhos claros e brilhantes e gostava de demonstrar que tinha um poder divino. Augusto foi o autor de muitas obras, todas perdidas, incluindo um panfleto contra Brutus, um tratado sobre filosofia e inúmeros relatos e poemas sobre o início de sua vida. Alguns de seus monumentos arquitetônicos ainda podem ser vistos em Roma. O Teatro de Marcelo, a colunata do Fórum com seu Templo de Marte, o Vingador e seu próprio Mausoléu. Constantino o Grande Constantino o Grande, 280 a 337, imperador romano, foi o primeiro governante romano a converter e legalizar o cristianismo, como também foi o fundador de Constantinopla, Istambul nos dias atuais. Ele montou os alicerces da civilização europeia cristã. As realizações duradouras de Constantino foram a Europa cristã e o Império Bizantino. Cronologia 280 Nasce em Naísso, em 27 de fevereiro. 306 Proclamado co-imperador. 312 Batalha da Ponte de Mílvia. 313 Édito de Milão, legalizando de fato o cristianismo. 325 Conselho da Igreja em Nicea. 326 Fundação de Constantinopla. 337 Morre em 22 de maio, duas semanas depois de ser batizado. Nascido em Naísso, a moderna Anis, na Sérvia, Flávio Valério Constantino era filho de um comandante militar, Constantino Cloro, que chegou a ser co-imperador, e de uma mulher de descendência humilde, Helena, que foi canonizada como santa. Constantino morreu em 306, em York, na Inglaterra, onde conduziu uma campanha contra os Pictos, acompanhado de seu filho, que foi imediatamente proclamado co-imperador em seu lugar. Constantino levaria 18 anos, no entanto, antes de, finalmente, conseguir se estabelecer como o único governante em 324. A conversão de Constantino ao cristianismo se deu de uma forma quase gradual, mas o que o despertou foi que ele acreditava em uma visão que teve em 312, um dia antes da Batalha da Ponte Mílvia, na qual Cristo lhe havia dito que fizesse uma inscrição com as duas primeiras letras do seu nome, XP em grego, nos escudos de suas tropas. Constantino obedeceu à visão e entendeu que sua vitória decisiva contra seu rival, Maxêncio, foi um sinal do Deus dos cristãos. A perseguição aos cristãos foi suspensa e Constantino e seu co-imperador Licínio decretaram o que viria a se chamar o Édito de Milão, um Édito de Tolerância em 313, que, de fato, legalizou o cristianismo em todo o Império Romano. Constantino se tornou cristão, mas Licínio não. Logo, deu-se início a uma luta armada pelo poder entre Licínio e Constantino, da qual Constantino saiu vitorioso em 324, como imperador tanto do Ocidente como do Oriente, e como campeão do cristianismo. Ele passou a se envolver mais nos assuntos eclesiásticos e convocou o Conselho de Nicéia, para fazer com que os pais da igreja entrassem em consenso sobre um ensinamento unificado. De Nicéia surgiu o Credo Niceno, que ainda representa uma oração importante para todos os cristãos. Um árduo construtor, Constantino fundou as Basílicas de São Pedro e de São João de Latrão, em Roma, e, em um momento decisivo, construiu uma nova capital monumental para o Império, na pequena cidade de Bizâncio. Foi chamada de Constantinopla em sua homenagem e, hoje, é a gloriosa cidade de Istambul. Constantino só foi batizado na igreja em seu leito de morte, um sinal, dizem os seus críticos, de sua abordagem cínica e indiferente ao cristianismo. De fato, há várias evidências de que era sincero com sua fé. Ele havia decretado o domingo como um dia de descanso, fez com que seus filhos fossem educados como cristãos, e as cartas encontradas e que se referiam à igreja no norte da África confirmam seu profundo compromisso pessoal. Além disso, o batismo tardio era muito comum no início da igreja cristã. Entretanto, Constantino era um produto da sua época e conseguia ser também cruel e brutal. Mesmo depois da sua conversão, ele fez com que seu cunhado Licínio fosse executado e que o filho de Licínio, Liciniano, fosse açoitado até a morte. Constantino também fez com que sua esposa Fausta fosse sufocada em um banho superaquecido e que Crispo, o filho deles, fosse executado. Ele mantinha certa ambivalência em relação às práticas pagãs, tanto como um expediente e um sinal de genuína tolerância. Era também generoso e fez muito pelas crianças, mulheres e escravos. Em outros campos, Constantino não foi um grande inovador, mas restaurou a economia do império com uma pequena dose de prosperidade, introduziu a nova cunhagem de ouro e impôs um novo imposto nada popular. Ele reformou tanto a administração pública como o exército profissional. Seu reinado foi marcado por um contínuo êxito militar. No entanto, as realizações duradouras de Constantino foram a Europa Cristã e o Império Bizantino. O Santo Sepulcro A mãe de Constantino, Helena, fez uma peregrinação a Jerusalém em 326. Em uma tradição mais cultivada que verdadeira, ela é venerada por ter desenterrado a cruz que Cristo foi crucificado no local onde seu filho fundou a Basílica de Santo Sepulcro. A Basílica, ainda está lá, no decorrer dos séculos, tem sido objeto de lutas infindáveis entre as diferentes igrejas cristãs. A igreja cristã conseguiu resgatar sua pureza depois de ter sido legalizada por Constantino? A igreja perdeu a independência que antes desfrutara e passou a ser um instrumento da política imperial e parte do estabelecimento, um status estranho que a persegue por séculos e que persiste até os dias de hoje em alguns países, incluindo a Inglaterra. Justiniano I Justiniano I 483 a 565 Foi um imperador bizantino que recebeu o título de grande por ter restabelecido o antigo Império Romano no Ocidente. No entanto, sua realização duradoura foi codificar a lei romana. O Código Justiniano serve até hoje como base da lei para a maioria dos países europeus. Justiniano foi um prodigioso construtor. Superando os demais, redefiniu e aperfeiçoou a arquitetura bizantina. Cronologia 483 Nasce em Taurésio, Dardânia, Sérvia. 518 Nomeado sucessor de Justino 527 Justiniano é eleito imperador. 532 Reprime a insurreição de Nica. 533 Recaptura o norte da África. 534 O Código Justiniano é promulgado. 536 Roma é retomada. 540 Cai a capital gótica de Ravena. 565 Morre em Constantinopla em 14 de novembro. Nascido Flávio Pedro Sabácio, de uma humilde descendência camponesa onde se encontra a Sérvia nos dias atuais, Justiniano conseguiu sua ascensão graças ao seu tio, o imperador Justino I, do qual adotou seu nome. Educado em Constantinopla, capital do Império Bizantino, tornou-se o administrador de Justino e foi nomeado seu sucessor em 518. Foi eleito imperador após a morte de seu tio em 527. O enérgico Justiniano preparou para si mesmo uma ambiciosa missão. Reconquistar os territórios perdidos para os invasores, restaurar o fragmentado Império Romano e reviver sua glória. Itália, Espanha e as antigas províncias de Roma no norte da África estavam nas mãos das tribos dos vândalos e dos góticos. Os eslavos estavam invadindo pelo norte e a Pérsia pressionando no oriente. Justiniano teve êxito em sua escolha para comandante militar. O general Belisario foi o comandante-chefe durante a maior parte do reinado de Justiniano e ficou acima das expectativas para as ambições do novo imperador. Liderando uma tropa de apenas 18 mil homens, Belisario conquistou o norte da África dos vândalos em 533. Em seguida, ele alcançou o sul da Itália e retomou Roma das mãos dos ostrogodos em 536. No entanto, apesar de a maior parte da península ter retornado ao poder romano em 540, somente em 552 é que as últimas fortalezas góticas foram derrotadas. O sudeste da Espanha foi vencido com maior facilidade e no final do reinado de Justiniano, o Mediterrâneo já era, na sua maioria, um mar romano novamente. Campanhas contra os persas detiveram seus avanços e a fronteira romana foi mais uma vez garantida até as orlas do Mar Negro. Justiniano teve menos êxito em casa, em 532. Belisario reprimiu de forma sanguinária a chamada Revolta de Nica. Comandada pelas equipes rivais de corredores de carruagens, os Azuis e os Verdes, que haviam orquestrado uma grande insurreição. A visão de Justiniano de um império poderoso clamava por um sistema jurídico equilibrado. Ele nomeou uma comissão imperial, liderada pelo jurista Treboniano, para coletar e organizar centenas de anos de leis romanas. A tarefa levou 10 anos e resultou no Código Justiniano, que foi publicado em quatro edições separadas e, em seguida, promulgado em sua totalidade em 534. O resultado, que incluía um manual para os estudantes de direito, significava que, pela primeira vez, as leis romanas eram catalogadas de forma lógica, para que cada cidadão pudesse encontrar com maior facilidade as leis do império, referentes a qualquer assunto. A codificação foi a maior contribuição de Justiniano. Justiniano foi também um prodigioso construtor e, superando os demais, redefiniu e aperfeiçoou o estilo da arquitetura bizantina. Ele cobriu o império com esplêndidos monumentos, de Ravena até Damasco, sendo que o orgulho entre eles é a Igreja da Nossa Senhora em Jerusalém, que atualmente se chama Mesquita de Al-Aqsa, e a Grande Basílica de Santa Sofia, Ágia Sofia, em Constantinopla. O próprio imperador se encontra em um retrato, trajando sua toga no meio do Palácio Real, em um magnífico mosaico em San Vitale, em Ravena. Justiniano se casou com uma bela ex-dançarina, Teodora, em 523. Fofocas libidinosas e escândalos a perseguiam, mas Teodora apoiou de forma crucial o imperador em tempos de crise, especialmente durante a Revolta de Nica, em 532. Apesar de as grandes conquistas de Justiniano não terem sido seguidas por seus sucessores, e sua reunificação do Império Romano ter sido passageira, seu legado no direito e na arquitetura bizantina continuariam a existir. Um imperador invejoso Belisário, que alcançou a iminência lutando contra os persas, retomou Roma dos Vândalos para Justiniano em duas ocasiões. Ele controlou a cidade por um ano e nove dias, 536 a 537, contra uma tropa gótica ainda maior, defendendo a muralha aureliana de forma gloriosa, quebrando estátuas e atirando-as contra os invasores. Justiniano tinha inveja de Belisário. Temendo que seu general tomasse o trono, fez com que ele retornasse mais cedo da Itália. Em 542, ele o acusou de traição e o retirou do seu comando. Belisário foi reintegrado ao posto e enviado de volta a Roma, mas foi preso novamente e acusado de conspiração em 562. No entanto, foi solto e permitiram-lhe viver uma vida pacífica em sua aposentadoria. O general morreu em 565, no mesmo ano do imperador. O reinado de Justiniano foi marcado por uma sucessão de terremotos e outros desastres naturais. A peste bubônica que viria a assolar a Europa em gerações futuras surgiu pela primeira vez em Constantinopla, em 542. Carlos Magno Carlos Magno, 742 a 814, foi o primeiro governante da Europa. Rei dos francos e, em seguida, o sacro imperador romano, durante 40 anos de campanhas militares expandiu o império, que se estendia do Atlântico ao Danúbio e da Holanda até Provença. Carlos Magno estabeleceu o império franco-cristão sobre os povos pagãos da Europa. Cronologia 742 Nasce em Aachen, atual Alemanha, em 2 de abril. 768 Torna-se governante dos reinos francos em conjunto com o irmão. 773 Invade e conquista a Lombardia. 775 Começa a campanha na Saxônia. 787 Mantém próprio sínodo de Frankfurt por não ter sido convidado ao concílio de Nicea. 788 Conquista Baviera. 796 Campanhas na Hungria. 800 Coroado primeiro sacro imperador romano. 814 Morre em Aachen, em 28 de janeiro. Carlos Magno era um homem muito alto. Mais de 1,80m de altura, encorpado, olhos brilhantes, nariz alongado, bigodes longos e cabelos claros. Seu pai, Pepino o breve, tinha dificuldade em manter o império franco que o avô de Carlos Magno, Carlos Martel, unificou. Pepino havia deposto o rei Merovingio da Galha e assumido o posto de rei dos francos. E com sua morte em 768, o reino foi dividido entre Carlos Magno e seu irmão, Carlomano. Carlomano morreu em 771 e Carlos Magno reunificou o reino, ignorando os direitos de seus sobrinhos. Carlos Magno foi, acima de tudo, um grande líder guerreiro, que em 53 campanhas expandiu o Império Franco no que quase representa a Europa atual, estabelecendo o cristianismo sobre os pagãos da Europa Central. As guerras lhe davam mais poder, porque ele distribuía terras e espólios aos seus seguidores. Recompensados, seus vassalos eram apontados como governadores regionais. Os mensageiros checavam para se certificarem que não eram opressores, e tendo em vista que a maioria da sociedade era analfabeta, muitos clérigos eram nomeados como funcionários. Em 774, Carlos Magno invadiu a Lombardia, norte da Itália, cujo rei apoiava a viúva de Carlomano. E em 775, ele deu início à sua campanha contra os saxões, que durou mais de 30 anos. Em 778, dominou Saragossa para ajudar os rebeldes do califa de Córdoba. Ele depôs seu primo, o duque da Bavária, em 788, e começou a dominar outras tribos germânicas, antes de se apossar da Hungria e da Áustria. Carlos Magno fortaleceu a aliança entre o papado romano e o reino dos francos. Ele se considerava como o escolhido de Deus para cuidar do bem-estar terreno e espiritual do seu povo. Tinha uma enorme consideração pelo papado e o protegia das incursões territoriais. Todas as igrejas em seus reinos usavam a mesma liturgia romana, um poderoso fator de unificação. Desse modo, reagiu furiosamente contra os decretos do concílio de Nicea, de 787, que resolveu a questão iconoclasta. Ele não havia sido convidado para o concílio, então organizou seu próprio sínodo em Frankfurt para decidir o assunto. Em 800, o Papa Leão III foi deposto e fugiu para a corte de Carlos Magno. Naquele mesmo ano, Carlos Magno reabilitou o Papa, que, em troca, o coroou como o primeiro sacro imperador romano no dia de Natal. Mas foi apenas em 812 que o imperador bizantino Miguel I reconheceu o título de Carlos Magno como imperador do Ocidente, indicando que o Império Bizantino era o verdadeiro herdeiro de Roma. Carlos Magno falava latim e um pouco de grego, e foi um grande patrono da educação, embora provavelmente fosse analfabeto. Ao cuíno, um notável acadêmico da Nortúmbria foi persuadido a presidir a Escola do Palácio, onde tanto meninos como meninas eram educados. Manuscritos ornamentados com minúsculos detalhes carolíngios de marfim refletiam seu apoio às artes. Ele foi pioneiro na arquitetura romanesca, embora sua grande catedral em Arren lembre a igreja bizantina de San Vitale, em Ravenna, que ele havia visitado e admirado. Construiu uma ponte sobre o rio Reno e um canal ligando os rios Reno e Danúbio. Morreu em 814 aos 70 anos, deixando a Europa com o sonho da unidade. Logo após sua morte, o Tratado de Verdun dividiu o Império de Carlos Magno de três formas. As futuras França e Alemanha e o Reino Médio, Alsácia e Lorena, que se tornou um problema que persistiu até o século XX. A minúscula carolíngia A minúscula carolíngia era um alfabeto simples e manejável que pretendia ser reconhecido em todo o Sacro Império Romano de Carlos Magno. A-B-C-D-K-L-M-N-O-U-V-W Foi desenvolvido por Alcuíno, um acadêmico da Nortúmbria. Um dos mais importantes homens das letras da sua época, Alcuíno, foi o diretor das escolas catedrais de York e Arren, antes de se tornar Abade de São Martinho, em Tours. Sob o comando de Alcuíno, esse mosteiro se tornaria o centro da Renascença literária e espiritual. Embora a minúscula carolíngia fosse descartada em prol do alfabeto gótico, depois da divisão do Império, esse belo alfabeto foi redescoberto durante a Renascença italiana e tornou-se a base do alfabeto romano até os dias atuais. Maomé II Maomé II, 1432 a 1481. Conquistador de Constantinopla e sultão da Turquia otomana, foi o verdadeiro fundador do poder imperial otomano, que durou mais de 400 anos. Cronistas do Cerco de Maomé em Constantinopla falaram de rios de sangue durante a tomada da cidade. Cronologia 1432 Nasce em Edirne, em 30 de março. 1444 Sultão criança 1446 Mourade II Toma a coroa de volta 1451 Maomé se torna sultão após a morte do pai 1453 Conquista Constantinopla 1473 Batalha de Bashkent 1481 Morre perto de Constantinopla em 3 de maio Os turcos otomanos, originalmente nômades da Ásia Central, já haviam conquistado grandes faixas de territórios no leste do Mediterrâneo e nos Balcãs, pela época do nascimento de Maomé, em 1432. Quarto filho de Mourade II e de uma jovem escrava, foi posto no trono em 1444, com apenas 12 anos. Entretanto, os otomanos ainda estavam vulneráveis a um ataque da Europa cristã. O pai de Maomé teve de abandonar seu retiro e voltar ao trabalho para derrotar o exército das cruzadas na Batalha de Varna. Ele, então, assumiu o trono de volta e permaneceu até sua morte em 1451. Enquanto isso, Maomé nutria a ambição de conquistar Constantinopla, uma fortaleza estratégica nas margens de dois mares e na fronteira entre dois continentes, que servia como um posto avançado do Império Romano do Oriente, desde que fora fundada por Constantino o Grande em 324, e o quartel-general da Igreja Cristã do Oriente. Os otomanos tinham sua capital em um local mais simples, em Edirne, 200 milhas a noroeste da cidade dourada. O sultão de 20 anos preparou o cerco e o ataque com uma determinação obcecada e uma agilidade incrível. Ele reforçou seu exército e negociou tratados favoráveis com Veneza e Hungria. Mandou erguer uma fortaleza às margens da grande muralha da cidade, em Rumeli e Isar. preparou os canhões de maiores calibres que nunca foram disparados e montou uma frota para controlar o estreito de Bósforo. O cerco durou de 2 de abril até 29 de maio de 1453, e no final, nem o maior dos canhões nem uma visão de um cristão ferido atingiu os defensores. No entanto, as ordens de Maomé para que a frota avançasse sobre terra atrás de Pera até chegar ao chifre de ouro foram uma tacada de mestre. A cidade perdia seu porto. No dia do ataque final, Maomé pessoalmente liderou seus soldados, os Janízaros, pelas brechas na muralha da cidade. A cidade foi saqueada e as narrativas da época falavam de rios de sangue. O último imperador romano, Constantino XI, morreu lutando. Era o final do Império Romano. O próprio Maomé foi direto à Catedral de Raja Sofia, a igreja-mãe da Cristandade Oriental, e a converteu em uma mesquita. A tomada de Constantinopla rendeu imensa glória e prestígio a Maomé. Ele se tornou o grande e vitorioso do Islã, herdeiro de Alexandre o Grande, dos Césares Romanos e Pachá, soberano das duas terras e dos dois mares. Maomé retribuiu Constantinopla na mesma moeda. Estabeleceu uma cidade totalmente cosmopolita e multicultural, com tolerância religiosa tanto aos judeus como aos cristãos. Construiu mesquitas e universidades, codificou as leis e fez com que os comerciantes, acadêmicos e artistas fossem bem-vindos. E assim, as tradições bizantinas imperiais com seus legados greco-romanos foram levemente destiladas em uma nova realidade turca-otomana. Quanto ao restante de seu reinado, Maomé continuou expandindo o Império Otomano em uma sequência de expedições militares bem-sucedidas, alcançando a Crimeia e o sul da Itália. Ele selou o domínio otomano de Anatólia e dos Balcãs, e uma vitória decisiva sobre o líder turco, o Zan Hassan, na Batalha de Bashken em 1473, e planejava invadir a Itália quando morreu. Apesar de ter sido cruel e distribuído punições severas, Maomé era um homem de muita cultura e uma pessoa com uma mente extraordinariamente aberta. Lia muito e também escrevia poesia. Ele pediu ao patriarca Genadius Scolarius para que escrevesse um tratado sobre a fé cristã e que a traduzisse para o turco. Convidou o artista Gentili Bellini de Veneza para decorar as paredes de seu palácio com afrescos. Bellini pintou um quadro de Maomé que se encontra na National Gallery, em Londres. Os janízaros de Maomé eram soldados de elite que andavam a pé, as tropas de choque que venceram o Império Otomano. A palavra deriva de ieniseri, que em turco significa novas tropas. Suleiman I Suleiman I, o Magnífico, 1494 a 1566, foi o maior dos sultões otomanos. Ele expandiu o Império Otomano de Bagdá à Europa Central e estabeleceu novos padrões para a civilização otomana em direito, literatura e arquitetura. Sob o comando de Suleiman, os turcos otomanos se tornariam uma potência no Mediterrâneo. Cronologia 1494 Nasce em Trabzon, Trebizonda, em 6 de novembro. 1521 Invade Belgrado 1520 Torna-se sultão 1526 Derrota a Hungria na Batalha de Moate 1529 Monta o Cerco à Viena 1538 A Armada Otomana derrota espanhóis e venezianos 1566 Morre em Sigetvar, Hungria, em 6 de setembro. Filho do sultão Selim I e de uma escrava, Suleiman ganhou experiência como governador provincial antes de suceder seu pai como sultão, em 1520. Ele herdou um excelente exército, que usou de maneira efetiva durante a maior parte de seu reinado. Conduziu seu exército otomano para dentro da Europa. Belgrado foi invadido em 1521, e os húngaros foram derrotados na Batalha de Moate em 1526, depois de Suleiman ter cruzado o rio Drava em uma ponte feita com barcos, que ele mandou queimar em seguida. As tropas de Suleiman foram e voltaram várias vezes à Hungria, durante seu reinado, para resolver as rivalidades dinásticas na terra conquistada. Em 1529, Suleiman não obteve êxito ao tentar cercar Viena, a capital da Europa Oriental, de seu rival, Habsburgo, o imperador Carlos V. Mas, consequentemente, Suleiman receberia um tributo do imperador Carlos e forjou uma forte aliança com a França. Fez com que os otomanos fossem considerados na Europa. Suleiman travou três grandes campanhas contra a Pérsia e conquistou o Iraque, acrescentando a fascinante cidade de Bagdá ao seu império. Sob o comando de Suleiman, os otomanos se tornaram uma potência no Mediterrâneo. No início de seu reinado, tomou rodes das mãos dos cavaleiros da Ordem de São João de Jerusalém, mas logo percebeu que precisaria de uma marinha para atingir suas ambições. Ele construiu uma com a ajuda de corsários argelinos sob a liderança de Cair Ad-Din, conhecido no Ocidente como Barbarossa, que foi nomeado almirante da Armada Otomana em 1534. A Armada Otomana derrotou as Armadas Combinadas de Veneza e da Espanha em 1538 e ajudou a estender o Império Otomano pela maior parte do norte da África. Barbarossa morreu em 1546. Entretanto, sua poderosa marinha continuou a arrancar recompensas. Trípoli em 1551 e Djerba em 1560. No entanto, sofreu duas grandes derrotas. Não conseguiram conquistar Orã e foram expulsos de Malta pelos cavaleiros da Ordem de São João. Em casa, Suleiman nomeou uma sucessão de hábeis grão-vizires e contratou arquitetos para embelezar Constantinopla e cidades como Bagdá, com mesquitas, pontes e aquedutos. Seu arquiteto-chefe, Sinan, construiu a Mesquita de Suleiman e seu complexo de universidades, bibliotecas, lojas e hospitais e a Mesquita Shehrazad, edificações que transformariam a clássica Constantinopla em uma Istambul islâmica. Sinan construiu ou restaurou 477 prédios, dos quais 319 se encontravam em Constantinopla. A corte de Suleiman era famosa pelo seu esplendor e por seus elaborados rituais orientais e sua sala do trono dourada e enfeitada com joias deixava os visitantes deslumbrados. As grandes celebrações públicas para marcar a circuncisão de seus filhos em 1530 duraram 55 dias. A poesia também floresceu durante seu reinado e muitas leis novas foram promulgadas, rendendo a Suleiman o título póstumo de provedor de leis. Foi, em todos os aspectos, uma era de ouro. O poeta guerreiro Suleiman foi um grande poeta, deixando para a história não menos que dois mil gazais e poemas curtos, a maioria deles para sua esposa polonesa, Ruhem, a quem permaneceu devoto e fiel. Ela foi poderosa no palácio. Um de seus versos dedicado a ela declara Verde do meu jardim, meu doce açúcar, meu tesouro, meu amor. Baque, 1520 a 1599. O sultão dos poetas era o favorito de Suleiman. O principal negócio do Estado otomano foi a guerra. Sua classe governante era conhecida como soldados, Askeris, e o exército foi uma instituição dominante. Os otomanos usaram mercenários e escravos, tais como os janízaros, que, por mérito, puderam ascender a um elevado status. Dia e noite nosso cavalo fica selado e nossa espada preparada, vangloriou uma vez Suleiman. Essa vanglória não foi à toa. Suleiman morreu em 1566, em sua décima terceira campanha, e sétima na Hungria, enquanto cercava a fortaleza húngara de Sigetvar. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.